Bom dia! Hoje é domingo. O dia lá fora tá assim, chove não móia. Não tá lindo, mas também não tá feio. Eu acabei de dar uma bela de uma limpeza na minha pele. Olha isso. Eita pele linda, quem diria, hein? Espero não fazer mais nenhuma cagada. Deixa eu quietinha com os meus tratamentos caseiros aqui, porque é disso que a minha pele gosta. Vou responder pergunta, aquele vídeo assim, ó. Enorme de grande pra você colocar pra rodar e cuidar da sua casa me ouvindo, tá bom? Mete o dedo no joinha enquanto eu corro na comunidade. A primeira pergunta é da Isas Schautz. Cacau, como você aprendeu a língua do seu marido? Foi muito difícil? Quanto tempo você demorou pra aprender? Bom, na verdade, até hoje eu não aprendi a língua alemã direito, né? Mas eu me viro dos 30. Eu aprendi falando com as pessoas, falando errado mesmo. Falava errado, as pessoas me corrigiam. Assistindo desenho animado, né? Desenho animado é muito bom pra gente aprender. Não desenho animado, aqueles muito agitados, tipo papaléguas e tal, não, pica-pau, não. Mas desenho animado mais romântico, sabe? Fala mais devagarzinho, sabe? Tipo um rei leão, uma cinderela, uma coisa assim. Muito bom. Desculpa, tá, gente? É porque eu tô... eu acabei de limpar a pele e aí de vez em quando fica uns grânulosinho de arroz no buraquinho do nariz. E aí fica me incomodando. Obrigada pela pergunta. Nunca fiz curso, essas coisas não. Eu aprendi, por isso é que eu nunca aprendi direito, né? Porque se eu tivesse investido tempo em cursos, mas eu não tinha tempo pra fazer curso. O tempo que eu tinha era pra seguir com a minha vida. Quem conhece a história da minha vida aí sabe dos porquês, né? A pressa correria pra fazer acontecer alguma coisa. A Florata. Florata Rose. Cacau tem que ter muita psicologia, segurança para ser youtuber. Afinal, vem tudo que é crítica. Como você teve firmeza de aguentar as críticas de inverdades? Muito fácil, amor. Se é uma crítica construtiva, eu a recebo de bom grado e tento colocar em prática uma mudança. Se é uma crítica de inverdade, vinda de uma pessoa narcisista, que distorce tudo o que você diz, tudo o que você faz, Por pura maldade, pelo puro desejo de tentar destruir uma pessoa, essa pessoa pra mim simplesmente não existe. Eu bloqueio de todas as minhas redes e quem acreditar nela é porque é igual ela e eu não faço questão de gente burra na minha vida, né? Porque eu sou uma pessoa super seletiva, eu quero pessoas íntegras na minha vida, eu quero pessoas inteligentes na minha vida. Porque eu aprendi com a minha mãe desde cedo que o meio em que você vive, o meio em que você convive vai refletir diretamente na nossa vida. Então, a partir dali eu aprendi a necessidade de ser seletiva. Então, críticas destrutivas, críticas com mentiras, calúnias, difamação, a mim não tá dizendo nada, a pessoa não tá falando de mim, ela tá falando dela. Porque quem segue o canal conhece, quem não segue a opinião também não me interessa, tá? Beijo, obrigada. A Kátia Saylor. Oi, Kátia. Eu tenho tantas perguntas, afinal, você é experiente no assunto YouTube e já está aqui há bastante tempo, que com certeza tem muito a compartilhar e ensinar. Quase 12 anos, viu, Kátia? Dezembro, o meu canal completa 12 anos que ele existe, assim, gravando vídeos, né? Vamos lá. Onde você encontra inspiração para gravar? Eu não encontro inspiração. Eu ligo a câmera, gravo o que eu tô fazendo. Seja cuidando da minha pele, cuidando do meu cabelo, cuidando das minhas unhas, cuidando da minha casa, o meu passeio, a minha saída, a minha ida ao supermercado. Eu simplesmente ligo a câmera e mostro o que eu tô fazendo naquele momento ali. Tem hora que o vídeo tem 20 minutos, 25, 30, 35, tem vídeo até de mais de uma hora. Depende. Eu não... É por isso que eu sempre falo aqui no meu canal. Eu não sou criadora de conteúdo. Eu simplesmente... O meu canal mostra a minha vida, a minha realidade. Pelo menos quando eu lembro, né? De ligar a câmera. Alguns momentos eu nem lembro de ligar a câmera, porque pra mim é até surreal. Em um momento que você tá passando um perrengue ali, você vai lembrar de câmera. Eu, particularmente, não lembro. Então, eu não crio conteúdos. Eu só mostro a minha vida, a minha realidade. E é por isso que fica bem mais fácil, tá? Como você cria os temas e títulos? Não crio. Pelo contrário. Sou péssima em títulos, tá? Acho que eu poderia ser bem melhor em títulos, porque o título é muito importante pra atrair a atenção das pessoas que vão querer clicar naquele vídeo. Só que, assim, eu prefiro não ser criativa em títulos e atrair um público que vai ficar comigo porque gostou de mim, do que criar títulos mentirosos, clickbait, sabe? E aí as pessoas vão vendo, uma vez passa, segunda passa, terceira passa, daqui a pouco, meu amor, o canal tá completamente falido, porque as pessoas, pelo menos as inteligentes, e são as que eu faço questão de ter comigo, elas não aceitam serem feitas de idiota. Eu, particularmente, não aceito. Se eu sigo um canal e ele começa com essa conduta de títulos mentirosos, só pra chamar atenção, clickbait. O que é clickbait? Mentira. Um título apelativo que você clica no vídeo não tem nada a ver com o que tá dentro do vídeo. Não tem absolutamente nada a ver. É um chamariz. Eu me desinscrevo do canal porque eu não sou boba. Eu respeito e quero ser respeitada. Cada vez que você, como você cria os temas e os títulos? Não crio, né? Só mostro a minha vida. Cada vez que você posta, sempre fico curiosa pra saber o que você tem a me contar. Eu acho que o seu talento, eu acho esse seu talento o máximo. Beijo aqui da Alemanha. Obrigada, amor. Eu não acho que é uma questão de talento. É uma questão de, pelo menos no meu caso, eu não vejo como talento. Eu vejo como autenticidade. E as pessoas, pelo menos a metade das pessoas que frequentam as redes sociais, elas fazem questão de autenticidade. Uma outra metade gosta de novela, né? A música do Erasmo Carlos já dizia, o brasileiro gosta de novela, né? Pega na mentira, o Brasil não gosta de novela. Então, cada um atrai aquele público conforme o que ele posta. E tá tudo certo também. Eu sou extremamente feliz com o meu público, porque eu me sinto muito íntima e é por essas e por outras que eu não faço questão de nem criar conteúdo, muito menos fazer títulos e capas apelativas para atrair um novo público. Os vídeos que eu gravo, os vídeos que eu posto, é para mostrar o que eu tô fazendo, seja lá o que for, para o meu público. Eu não foco em conquistar um novo público. Você entendeu? Obrigada pelas perguntas, viu, amor? A Elô, Elôs, que é a Elô Sampaio, tá? A Eloísa. Se o YouTube acabar, você faria o quê? Como seria a sua rotina sem as lives e companhias? Você migraria para outra rede social, ao menos para fazer as lives? Eu acho, Elô, que se o YouTube acabar, e eu acho que isso não vai demorar muito, eu ficaria lá no Instagram, que eu já tenho, né? Mas migrar para uma outra rede social... Ah, ah, pra você ter uma ideia, atendendo a pedidos, eu acabei criando um TikTok pra mim. Já excluí. Não gosto. Não é minha vibe. Eu não gosto de vídeos super curtinhos. Sabe? Eu não gosto de vídeos short. Você vê que aqui no canal praticamente não tem shorts. Eu migraria para o Instagram fazendo lives lá no Instagram. Migraria não, né? Porque eu já estou lá. Mas eu ficaria lá se o YouTube acabasse, tá? Mas eu espero que não acabe não, porque eu realmente... Eu gosto é do YouTube. Eu estou aqui há quase 12 anos e é aqui que eu gosto de ficar. Eu posto bastante no Instagram, mas é em consideração às pessoas, que estão lá, que muitas que estão lá vieram, foram através do canal e nem voltam mais no canal. Simplesmente elas migraram para o Instagram e não frequentam mais o canal no YouTube. Não só o meu, como elas não frequentam mais o YouTube. Justamente por isso que eu acho que se o YouTube não mudar de conduta, respeito com os donos de canais, a probabilidade dele acabar é grande, porque até os próprios seguidores não estão mais aceitando ficar em um ambiente tão pesado, tá? Beijo, meu bem. Mete o dedo no joinha e segue aí as perguntas. Obrigada, viu, Elô? Vamos lá. Tem uma outra da Elô aqui, mas eu vou, para dar uma salpicada, eu vou na da Déia Francisco primeiro, tá? Eu queria saber qual sua opinião sobre influências, canais que cresceu aqui e depois abandonou por causa do Insta. Você, quando segue alguém e acontece isso, você fica ali no aguardo, continua inscrita ou vaza fora? Depende, depende do que aquela pessoa significa para mim. Por exemplo, a Vivian do canal Fébulos Vivian, eu ainda sou inscrita do canal dela, se eu não me engano, tem, sei lá, quase 10 anos que a Vivian não grava mais para o YouTube. Muitos anos, muitos anos. Eu sigo lá firme e forte. Por quê? Porque o último vídeo que ela gravou, ela falou, eu não desisti do YouTube. Enquanto o meu canal estiver aqui, é porque eu não desisti, eu posso voltar a qualquer momento. O dia que eu desisti do YouTube, eu venho aqui, gravo um vídeo, me despeço de vocês e apago o canal. E isso não aconteceu, né? Não aconteceu ainda, então por isso eu continuo inscrita lá. A Jana Sabrina, por exemplo, migrou, inclusive a Vivian está sumida do Insta também, tá? A Jana Sabrina, por exemplo, também migrou para o Instagram e praticamente largou o canal do YouTube. E eu continuo inscrita lá. Por quê? Porque vira e mexe, ela tenta um recomeço no YouTube. Mas eu acho que o que aconteceu com a Jana foi algo que machucou muito o coração dela. E quem conhece ela sabe que ela é um ser humano muito bacana, assim, sabe? É uma mulher, um ser humano incrível. E eu acredito que ela desanimou, assim, com o canal. De vez em quando ela escreve para mim, Cacauzinha, eu estou voltando para o YouTube. Aí ela grava um videozinho e já some de novo. Provavelmente porque ela não tem a paciência de esperar o retorno do engajamento, sabe? Porque quando você some, para de gravar por tanto tempo, você perde o engajamento. O algoritmo, ele não distribui o seu vídeo imediatamente. É um recomeço. Você vai ter que começar de novo, igual lá no início. Postar vídeo todo dia ou com bastante frequência. E ter paciência do algoritmo. Ver que você voltou com frequência e começar a entregar para as pessoas que são inscritas no seu canal. E eu acredito que ela não está tendo essa paciência. Mas são os dois únicos canais que sumiram do YouTube, migraram para o Insta e eu continuo inscrita lá, tá? Por quê? Porque são pessoas que eu amo, são pessoas que eu considero muito. São minhas musas inspiradoras da beleza. Aprendi muito sobre maquiagem, cabelo com elas, pele e o meu amor é incondicional. Mesmo elas não estando gravando, nem aqui, nem lá no Instagram, eu continuo seguindo. Porque é algo além. Eu não sou só, eu não me considero só uma seguidora. Elas não são para mim só uma influenciadora digital. São pessoas que eu garrei amor de verdade mesmo. Assim como eu tenho certeza que muitas de vocês aqui no canal são assim comigo também. E é por isso que eu não largo vocês. Não largo. O vídeo pode bugar, o vídeo pode parar ali, ó, na 500 visualizações. No outro dia eu estou aqui de novo. Porque a minha presença no YouTube vai além de cliques, views, joinhas e principalmente dinheiro. Que eu não vivo do dinheiro do YouTube, né? É amor mesmo. Eu amo estar aqui com vocês. E não me importa se o vídeo explode ou não, no dia seguinte estou eu aqui de novo. Seja no gravado ou seja no ao vivo. E que eu prefiro o ao vivo porque eu tenho uma interação em tempo real com vocês. E eu sempre vou preferir isso, tá? Beijo, meu bem. Obrigada pela pergunta de novo. Ah, e a próxima pergunta é da Viviane Siqueira. Bom dia, Cacau. Bom dia, amor. Desculpa, gente. É porque eu estou olhando aqui para o meu computador, tá? Se não fosse o YouTube na sua vida, você acha que você estaria trabalhando fora? Pergunto. Porque você é dinâmica, independente. Não gosta de ficar parada. Fica com Deus. Ele abençoa você e que você fique com nós por mais 30 anos. Obrigada, meu bem. Olha, eu acredito que a partir do momento que os meus filhos ficaram maiores de idade e mais independentes, eu já estaria, sim, trabalhando fora se não fosse o YouTube, né? Porque eu não consigo ficar parada. Quando os filhos crescem, a vida muda. Eu gosto de estar com gente, eu gosto de estar no meio de gente. Eu sempre trabalhei com público. Eu nunca fui aquela pessoa que trabalhou dentro de um local fechado. Não. Eu sempre trabalhei. Todos os trabalhos que eu fiz na minha vida foi com público. Desde vendedora de sapato, em sapataria, até bar, restaurante, clube, etc. Então, eu acho que sim. Se não fosse o YouTube, se o YouTube não existisse, eu já estaria trabalhando fora, sim, pelo menos desde que o Pedro atingiu aí os seus 14 anos, que é a idade que a Suíça permite que a mãe saia pra trabalhar e o filho fique sozinho em casa, tá? Mas, graças a Deus, o YouTube existe. E eu fico muito feliz porque eu posso estar aqui com vocês e sem meu marido reclamar porque eu fico aqui com vocês, mas eu tenho um certo retornozinho também de um dinheirinho que a nível de Suíça não dá nem pra o submercado, mas pelo menos dá pra eu comprar minhas coisinhas, né? Porque eu acho que não trabalhar fora com filho pequeno é justo, né? A gente cuida da casa e tudo. Mas depois que os filhos estão criados, né? A gente pode trabalhar nem que seja 50%, aqui na Suíça tem disso, né? Trabalhar 50%, 70%, 100%. Eu estaria com certeza trabalhando nem que fosse 50%. O que é trabalhar 50%? Só algumas horas por dia, só um, dois, sei lá, dois dias na semana. Com certeza eu já estaria fazendo alguma coisa, tá amor? Porque ficar em casa o tempo todo, eu cuido da minha casa, gente. Eu limpo a minha casa, deixo ela toda bonitinha, arrumadinha e no máximo três horas. Então eu ia fazer o quê o resto do dia? Cabeça vazia, oficina do diabo. Tá? Ainda bem que vocês existem na minha vida. E eu tenho muito prazer de estar com vocês aqui, independente de qualquer coisa. Beijo, meu bem. Obrigada pela pergunta. Vamos lá, então, pra próxima pergunta da Elô. Olha aqui, gente, ó. Tá vendo, ó? Olha aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui, ó. O arrozinho, ó. Ai, meu Deus, eu acho que vocês não estão vendo. Caiu. Ah, não. Tá aqui, ó. Ixi, que câmera ruim. Enfim, arrozinho grudado nos cabelinhos da narina. Tá vendo, ó? É isso aqui que eu gosto. Outra pessoa faz isso? Faz nada. É puro gramur. Não, aqui não tem gramur, não. Aqui é relação íntima, tá? É como se vocês estivessem aqui, ó. Na minha cozinha, sentado junto comigo, a gente falando sobre tudo. Aí, Elô, de novo. Quando você passou a confiar nas cacauetes do YouTube para sair, encontrar, apresentar a sua família, convidar pra sua casa. Pois, afinal, nós que vemos você, mas você não nos vê. Já sentiu medo, insegurança em encontrar alguém? Confiei desde sempre, né? Olha, a primeira pessoa que eu saí da minha casa com a minha família e viajei cerca de cinco horas, se eu não me engano, pra encontrar, foi a Jussara Kindy, né? A Ju. Que, pelo menos dos comentários, ela assumiu. Ela não interage, ela não engaja mais no canal. Mas eu acredito que, de vez em quando, ela deu uma passadinha de olho. A vida muda, né, gente? Na época, ela tinha Carolzinha, pequena, tal. Carolzinha já tá uma moça. Com certeza, a vida dela mudou. Assim como a minha e a maioria de vocês aí. Então, desde sempre. Se eu já tive medo, antes eu nunca tinha tido medo. Depois de alguns acontecimentos que aconteceram lá no Brasil, e durante, e depois de algumas férias que eu tirei um tempo pra ir encontrar pessoas que juravam que eram minhas admiradoras e tal, eu passei, eu dei cinco passos pra trás, pelo menos. O canal vai crescendo e a gente vai ficando mais vulnerável. A gente nunca sabe quem tá ali nos assistindo. Fora a janela, que as pessoas só observam, tem também as pessoas de má índole, que vem, que comenta, que te chama de amiga. Porque você tem algo que ela quer, que as outras pessoas acreditam que vocês sejam amigas. Tem os oportunistas. Tem aquelas pessoas que acham que vai colar em você, e que todos os seus inscritos vão pro canal dela. Então, eu descobri isso depois de passar por algumas más experiências. E, obviamente, dei dez passos pra trás. Hoje eu tomo mais cuidado, eu procuro ser mais cautelosa. Uma coisa que eu já prometi pra mim mesma, que quando eu estiver em viagem de férias com a minha família, não vou mais deslocar, mudar o percurso para encontrar ninguém. Quando eu estiver de férias, eu tô de... Desculpa. Fala que nem pausa, né? Quando eu estiver de férias, eu vou estar de férias. Eu não vou mais fazer isso com meu marido, com meus filhos, porque eu vi que não vale a pena. Infelizmente, os inocentes acabam pagando pelos culpados, mas amor bom é amor próprio. Como hoje eu sei o que pode acontecer, que eu posso estar sendo mais uma vez muito ingênua, muito romântica, eu prefiro não arriscar mais e nos proteger de determinadas situações, que no meu conceito são situações muito, muito nojentas e asquerosas, tá? Afinal, nós conhecemos você, você já sentiu medo? Não, medo não. Insegurança em encontrar alguém? Não, 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 não. Eu sou uma pessoa muito segura, viu, Elô? Tipo assim, eu também, todas as vezes que eu erro em qualquer quesito na minha vida, eu erro, eu reconheço que errei, levanto, sacudo a poeira, dou a volta por cima e procuro não cometer aquele mesmo erro de novo, tá? Eu vou errar sempre, eu nasci errando e eu vou morrer errando, mas eu posso morrer errando bem menos, né? Porque a vida tá aí pra gente viver e aprender com os nossos erros, com os erros dos outros, com os nossos acertos e com os acertos dos outros. Isso pra mim é viver a vida, tá? Nunca vou deixar de encontrar as pessoas que eu acredito, mas nunca mais vou encontrar uma pessoa que, por qualquer razão, eu tenha algum tipo de ou pulguinha atrás da orelha ou um pé atrás. Isso eu não faço mais. Eu já fiz, eu passei por cima desse sentimento, dessa pulguinha atrás da orelha, desse pezinho atrás, falei, não, eu tenho que tomar cuidado, né? Meu marido fala que eu sou radical, mas eu vi que não, que eu não sou radical, não. Eu tenho, sim, que seguir o meu instinto, porque isso é um dom que Deus me deu e todas as vezes que eu temei com ele, eu me lasquei, tá? Preciso aprender a ser menos romântica e menos ingênua de achar que o meu instinto talvez esteja errado, tá bom? Beijo, meu bem. Obrigada pela pergunta. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, gente. Metei o dedo no joinha, por favor. Achei. A Helena Dias. Ei, lindona, eu desisti de achar a comunidade e chamei a minha filha. Bate aqui, eu também. Quando eu não consigo um trem, eu chamo produção. Então, lá vai a pergunta. KKKKK. Sem dar data comemorativa. Sem ser data comemorativa. Sua cozinha já dormiu desarrumada? Eu adoro você. É minha inspiração. Pena que eu sou análoga, analógica. Eu gostaria de interagir, mas ainda interaja quantas vezes você tiver vontade. Viu, meu amor? Eu só te garanto... Eu te garanto uma coisa. Aqui ninguém vai faltar com respeito com você porque eu não aceito isso no meu canal. Desde que a pessoa seja respeitosa, jamais você vai ser desrespeitada aqui por quem quer que seja, porque eu não permito, tá? Podem interagir quando vocês quiserem, puderem, sentirem vontade, tá? Sim, minha cozinha já dormiu várias vezes desarrumada. Se eu... Sei lá, se eu estiver muito cansada. Desarrumada é entre aspas. Porque minha cozinha, ela nunca está realmente desarrumada. Hoje é domingo, eu não fiz nada aqui ainda. Meu marido só pegou as loucinhas que ele usou, colocou na máquina ali, porque ele suja a louça o dia inteirinho, porque ele vem o dia inteirinho nessa cozinha procurar algo para comer. E quando ele está em casa, não adianta. A minha pia não fica limpa, enxuca e seca. Então, eu, para não desagradar, para não ser desagradável, para não tirar do meu marido o prazer de estar em casa, eu nem reclamo. Mas sim, já dormiu sim, relativamente desarrumada. Mas por quê? Porque eu arrumei depois da comida, e aí sempre tem alguém que vem comer uma outra coisa mais tarde, tá, tá, tá. Acaba juntando de novo, eu falo, não, isso aí agora é só amanhã. E também, já dormiu várias vezes, vira e mexe, dorme com as louças sem lavar. Por quê? Porque eu coloco na máquina de lavar, não enche a máquina, e eu não boto para bater. Só boto para bater no dia seguinte, juntando com as outras louças do café da manhã no dia seguinte, porque a água é cara, a máquina de lavar louça gasta muita energia, não faz sentido colocar a máquina para bater, para lavar a louça, antes de que ela esteja cheia, tá. Mas é muito raro disso acontecer. Eu não gosto, eu gosto de acordar e ver a minha cozinha limpinha, me esperando para tomar meu cafezinho. Mas ultimamente isso quase não acontece, viu, porque eu ando podendo, né, acordar mais tarde. Quando eu acordo, meu marido já fez a baguncinha de praxe dele, tá. Já está farelo de pão em cima do balcão. Nossa senhora, não é fácil não, mas a gente vai levando, né. Como dizem vocês aí, é tudo igual, só muda o endereço, com raras exceções. Obrigada pela pergunta, meu bem. Isso não tem nada de mais. O que não pode é virar moda, né. Porque, já pensou? É tão gostoso acordar e a cozinha está limpinha, arrumadinha, pronta para você tomar seu cafezinho, preparar seu cafezinho. Mas tem dias que a gente não está bem e está tudo bem também, tá. Beijo. Ó, eu acho que essa aqui é a última pergunta, hein. Eu quero agradecer todo mundo que deixou comentários carinhosos lá, tá. Mas realmente, aqui eu só respondo as perguntas, tá. E é da Thaís. HQZ Thaís 77. Tem um textinho, tá. Bora lá. Tô com esse óculos aqui, gente. Ele é o óculos que tem menos grau, tá. Eu fico meio cegueta com ele. Eu só diria muito obrigada por lembrar que mesmo tendo tantos erros, as nossas qualidades serão sempre imensas. Se andar de mãos dadas com Deus. Parabéns. Errar por ignorância é uma coisa. Errar por maldade é outra coisa bem diferente. E Deus, ó, sabe de todas as coisas. Não sei se a rede social limita, mas sei que se observarmos, grandes ícones desse YouTube adoeceram. Às vezes acho, às vezes acho que tem umas coisas esquisitas. Você já sentiu isso? Tipo um vício esquisito, sem explicação? Parece uma onda que vai e vem e se a gente não tomar cuidado, cai na cilada. Poucos ou nenhum canal é como o seu. Talvez seja porque Deus é sempre convidado a nos dar palavras. tudo que a gente fizer na vida é muito perigoso. É muito perigoso de até nos adoecer, tá? Se não tomar cuidado, cai na cilada. Poucos ou nenhum canal é como o seu. Talvez seja porque Deus é sempre convidado a nos dar palavras. Por mais minutos de sabedoria, Deus nos abençoe e nos fortaleça para aguentar tantos testes. Eu não acredito que Deus nos testa, tá, Thaís? Eu acho que a vida está aí para viver e a vida é igual para todo mundo. O que muda é que algumas pessoas, as pessoas reagem de maneira diferente diante dos mesmos problemas da vida, né? Tem gente que acha que porque frequenta uma igreja, porque crê em Deus, confia em Deus, fala com Ele, vive de acordo com o que agrada e evita o que desagrada a Ele, a vida não vai acontecer. Eu vejo gente falar que é o escolhido de Deus. Eu não acho que existam escolhidos de Deus. Eu acho que existam os que escolheram Deus acima de todas as coisas, né? Então, Ele evita ganância, inveja, os sete pecados capitais. E sim, eu acho que as coisas que acontecem esquisitas e que fica meio um vício esquisito, sem explicação, tem explicação sim. Todo vício é ruim. A partir do momento que virou vício, é ruim. Teve um período que eu estava bem pensando, será que eu continuava com o canal? Será que eu parava? Porque estava virando um vício, né? Então, eu dei uma desacelerada, eu passei a postar com menos frequência. O pessoal que está aqui desde o início sabe que eu postava quatro, cinco, seis vídeos por dia. Ou seja, estava virando um vício. Um vício bom, que me fazia muito bem, porque estava num período muito ruim da minha vida. Não pela minha própria vida, mas pela vida de terceiros, que carregam o meu sangue na veia e que fazem as suas escolhas, faziam as suas escolhas, e as escolhas deles, quando dava ruim, respingavam em mim. Por quê? Porque eu amo. Quando a gente ama, a gente quer proteger, né? E aí eu falei, chegou num momento que eu falei, não, isso aqui está virando um vício. Tudo bem, é um vício bom. Eles me deram muito colo quando eu precisei. São anjos que Deus colocou na minha vida. Mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque o canal começou a crescer, coisa que eu nunca imaginei que aconteceria. E quando um canal começa a crescer, começa a chegar todo tipo de gente, né? Eu já contei algumas coisas aqui pra vocês de absurdos, comentários malignos, diabólicos. Sobre minhas netas, bebês, minha filha, que quando ainda era uma adolescente, meu filho, quando ainda era uma criança, meu marido e eu, em respeito à nossa sexualidade, fomos literalmente acusados em rede pública, inclusive pessoas que se dizem íntegra, que vivem com um terço na mão, que fazem reunião religiosa, comentando, participando, como que se aquilo ali fosse a coisa mais normal do mundo. Um casal que tem uma vida exposta na internet durante tantos anos, que todo mundo com o mínimo de inteligência vê que trata-se de um casal normal, um casal feliz, um casal adulto, maduro, que se respeita, porém sistemáticos, né? Sistemáticos e fingindo que acredita e que estava tudo certo. Então, assim, coisas absurdas aconteceram e que me fizeram entender que com o crescimento do canal eu tenho que estar muito atenta. Lembra a pergunta da Elô lá atrás? A quem eu deixo se aproximar de mim? A quem eu vou ao encontro? Porque nem tudo que reluz é ouro. Nem todo mundo que diz que ama e admira está falando a verdade. Como no seu bairro, na sua cidade, na sua rua e às vezes até dentro da sua casa, tem gente que não tem um pingo de escrúpulo. Você acha que na internet é diferente? Claro que não. Claro que não. A internet é um mundo, né? É uma rede mundial. Você acha que aqui vai ser diferente de pessoas que não têm pessoas sem escrúpulo, como você provavelmente conhece alguém no seu bairro, na sua rua, na sua família, na sua cidade, no seu estado? Pessoas que por alguma razão você acabou conhecendo, tem que tomar cuidado, viu? E sim, minutos de sabedoria, graças a Deus, cada vez que eu leio o Minuto de Sabedoria, a pedido de vocês, que é um livrinho que você vê que está sempre... Ui, quase que eu derrubei meu café. Está sempre por aqui porque eu amo. Vou até abrir uma página aqui para finalizar esse vídeo de respostas. Se o sofrimento bateu a sua porta, não se desespere. São bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O sofrimento parece a todos um mal. A dor apavora. Mas quando aprendemos que a dor é uma libertação que nos devolve a paz ao Espírito, passamos a julgá-la menos dolorosa. Para que sua dor doa menos, aprenda a conformar-se com ela, porque ela representa sua libertação. Aquilo que eu falo sempre aqui para vocês, o que não tem conserto, consertado está. Ter fé em Deus não é só esperar coisas boas da vida. Ter fé em Deus é esperar, ter força e sabedoria para enfrentar qualquer situação na vida. Tá bom? Obrigada pelas perguntas. Vou... Ai, meu Deus, eu vivo fazendo isso. Desculpa. Vou quentar meu cafezinho, acabar de tomar meu café aqui. Espero que todos tenham um domingo maravilhoso, cheio de principalmente paz. Porque quando uma pessoa vive em paz, ela encara qualquer coisa da vida com mais leveza, tá? Um beijo. Não esquece de meter o dedo no joinha. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom, amores? Fui. Obrigada pelas perguntas. Sua pergunta não está mais lá porque eu apago sempre depois de ler, que é para eu não misturar o time, o meio do campo todo, tá bom? Like, like, like. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Fui. Fui.